Olá, eu sou a Luciana Abreu e estou a participar no filme O Norme, o herói do Ártico, com a personagem Avera. Acabei de ter uma ideia do que fazer com o nosso norme. Uma mãe exemplar tem uma filha lindíssima que vocês vão conhecer que se chama Olímpia e vai fazer de tudo para que ela frequente o melhor colégio de todos os tempos. Precisas de convencer as pessoas a ajudarem-te. Eu tenho uma ideia. Está envolvida num projeto com o Sr. Green, que é um homem que só pensa em dinheiro, portanto, que passa por cima de tudo e todos para atingir os seus objetivos. Mas este projeto vai fazer com que ela se depare com situações em que vai pôr em causa uma série de coisas e vai descobrir o quão é importante preservar o planeta. Desculpa, querida. A mamãe não te pôde voltar a ligar. Estive a apagar o fogo. Tenha um pressentimento que esta viagem não será tão serena como nós esperávamos. Não percam. O Norme, o herói do Ártico. Norme, o herói do Ártico. O jantar está na mesa. O que foi? Tenho os ossos pesados. Eu sou incrível na sala. É para ir qualquer coisa. Do a voz ao Norme, o rei mártico. O herói do Ártico. O herói do Ártico. O Grand抱io. O. Tchau, tchau.